E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Rapaz, eu recebi tanto pedido para eu fazer um tutorial de como comprar essa Baby Ethereum, né? Eu vi alguns vídeos aqui, só que aí pessoal, eu vou entrar no CoinMarketCap porque os vídeos aqui não mostram como comprar, né? Fala sobre a moeda e tudo, não vi explicando o passo a passo de como comprar. Tá, aqui no CoinMarketCap é o melhor lugar para a gente saber, né? A gente desce aqui e a gente já vai direto saber quais os sites, quais as corretoras que estão negociando ela. Sempre quando eu quero descobrir onde vende, eu venho no CoinMarketCap. E ó aqui, ó, tá aqui na PancakeSwap, ó, com WBNB. Então pessoal, vamos clicar aqui, ó, para ver o que que acontece. Pronto. Prontinho aqui. Aqui a gente vai ter que conectar nossa MetaMask. Se você não tem MetaMask, cria uma MetaMask. Deixa eu ver aqui o contrato. Você vai ter que instalar a rede da Binance, né? Deixa eu ver aqui, ó, direitinho. É, ó, BEP20 aqui, ó. Vou até adicionar esse token, ó. Para adicionar o token, você copia aqui o contrato. Abre a sua MetaMask. Você pode mandar BNB ou BUSD para a sua MetaMask. Eu tenho aqui, ó, BUSD, eu tenho BNB. Se precisar, a gente converte. Então vamos adicionar esse token aqui. A gente clica aqui em Importar Token. Cola esse contrato aí, ó. Já aparece aqui, ó. BB Ethereum. Aí adicionar token, Importar Token. Pronto. A gente já adicionou o token, né? Então pessoal, aqui nessa tela, já apareceu o nosso saldo de BNB aqui, ó. E aí a gente vai precisar adicionar o token. Então a gente vem aqui, ó, copia aqui o contrato, né? Vamos copiar o contrato. E aqui, pessoal, ó, onde tem aqui BNB, a gente cola aqui o contrato para adicionar o token, ó. Vamos importar, ó, BB Ethereum. Aqui, ó, I understand. Eu compreendo. Pronto. BB Ethereum. Então agora, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente adicionou, né? Vamos colocar aqui, ó, BB ETH. Colocar, pronto. Tá aqui ele, ó. E aqui em cima a gente coloca nossas BUSD. Eu tenho BUS, aqui, ó. Eu tenho 31 dólares, né? De BUSD. Você pode comprar com BNB, se você tiver BNB, se você mandar BUSD. Aí você vê o que você quer comprar, ó. Eu vou clicar aqui em máximo, ó. Aí aparece quantas eu vou comprar, ó. Com todas as minhas BUSD. E aí eu clico aqui em SWAP. Confirmo. Vai pedir aqui a autorização, ó, pessoal. Vai pedir autorização. Confirmo. A transação foi feita. Aqui tá pedindo para adicionar o token, mas eu já... A gente já adicionou o token, né? Lá copiando o contrato. Então, pessoal, a gente já comprou agora aqui as nossas Baby Ethereum. Vamos ver aqui na carteira. Olha só, vocês vão ver aqui na carteira que agora a gente tem aqui, ó. Baby Ethereum. Temos essa quantidade aqui de Baby Ethereum agora, pessoal. Então, pessoal, ó. É assim que você vai conseguir, por enquanto. É o único jeito que tem de comprar Baby Ethereum. Eu espero ter ajudado você. Um forte abraço aí. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Fui! E tchau, tchau.